Bom, voltando um pouquinho, nós, como eu disse hoje de manhã, ontem também foi bem explicado pelo Léo, a pastora também mencionou um pouco aqui, nós estamos ainda no primeiro dia do mês de Tisrael, é um mês extremamente importante e eu queria ir com vocês lá em Levítico capítulo 23, provavelmente nós já lemos isso aqui também, mas para que eu possa dar sequência aqui, o que eu preciso, é importante nós irmos lá mais uma vez, Levítico capítulo 23, no versículo 23, 23 versículo 23, disse o eterno Moisés, dize aos filhos de Israel, no sétimo mês, ao primeiro do mês, terei descanso solene, o memorial com som de trombeta, santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao eterno, quando nós vamos lá em números capítulo 29, vamos lá comigo, números capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 6, essa passagem foi justamente a passagem que nós lemos todos os dias, em todos os serviços durante essa semana, aqui na casa, números capítulo 29, versículo 1, no sétimo mês, no primeiro dia do mês, terei santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis, será para vós dia do toque de trombetas, então por holocaustos, em cheiro suave ao eterno, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, sem defeito, pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada, com azeite, três décimos de um efa para o novilho, dois décimos para o carneiro, e um décimo para cada um dos sete cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, isso além do holocausto do mês, e da sua oferta de cereais, do holocausto contínuo, e da sua oferta de cereais, com as suas ofertas derramadas, segundo o seu estatuto, são ofertas queimadas ao eterno, em cheiro suave. O mês de Tisrei, irmãos, ele é interessante porque ele possui três denominações, né, ele também é chamado de Hakodesh Hashvi, que significa em português o sétimo mês, é o que nós acabamos de ler aqui, né, no sétimo mês, também Ierar Haetanim, que significa o mês dos poderosos, nós encontramos isso lá em 1º Reis, capítulo 8, versículo 2, e também é chamado, pelo que nós comumente chamamos de Tisrei, que é o nome dado após o exílio babilônico, passou-se a ser chamado Tisrei, e é o que nós comumente chamamos, mas na Bíblia nós encontramos sempre a menção, o sétimo mês, o sétimo mês, né, que ele é uma contagem justamente a partir do mês de Nisan, que é o primeiro mês, lá em Peça nós celebramos Nisan, e aí vem contando, o sétimo é o mês de Tis, né, e interessante, irmãos, eu estava lendo sobre isso, os nossos sábios declaram, Rol, Rachevin, Ravivin, todos os sétimos são queridos no alto. Olha que interessante, eu não sei se estou falando certo, vocês me corrigem, que eu não sei falar hebraico não, mas se eu engasgar aí vocês me ajudam os mais habilidosos aí. Cadê? Eu acho que é col, né, col, Rachevin, Ravivin, col, perdão, col, Rachevin, Ravivin, significa em português, todos os sétimos são queridos no alto, né, queridos no alto, queridos no alto, isso, todos os sétimos são queridos no alto, é interessante isso daqui, é a tradição judaica atribui o valor e significado especial ao sétimo, pois Adonai unificou o seu nome a ele e escolhendo para consagrá-lo. Olha só que interessante, na contagem das gerações, né, a sétima geração a partir de Adão é a geração de Enoque, nós encontramos isso lá em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e lá declara, e Enoque andou com Elohims. Então de Adão, Enoque é justamente a sétima geração. O sétimo, olha só isso aqui que interessante, de Abraão contando sete gerações, vem Moisés, olha que interessante, de Abraão conta-se sete gerações, Moisés é a sétima geração. Êxodo 19, capítulo 20, exatamente, declara, e Moisés subiu até Elohims. O verbo subir aqui no hebraico é alar, né, que significa não só subir, passar de um lugar para o outro, é muito mais com isso, é acender-se, elevar-se, olha como é importante, é muito interessante. E Moisés eu não preciso falar nada, né, não preciso falar nada a respeito, sem palavras para comentar a magnitude desse homem, o quanto ele foi importante para todos nós, né. Dos filhos de Gessé, o sétimo foi quem? Davi. Do sétimo, o filho de Gessé, foi Davi. Todos nós conhecemos quem foi Davi, né, o grande rei Davi. Dentre os reis, Assá, que reinou após Saúl, Mefibosete, Davi, Salomão, Roboão e Aviá, ele foi o sétimo. E aí eu queria ir com vocês lá em segundo crônicas, capítulo 14. Então Assá, ele foi o sétimo rei. Segundo crônicas, isso mesmo, segundo crônicas, capítulo 14. Depois eu vou explicar o porquê, explicar não, comentar, né, o porquê que eu faço questão de ler isso daqui. Todos acharam? Segundo crônicas, capítulo 14. Enquanto vocês procuram, eu vou beber água. Eu já não gosto, né. Está claro até aqui a importância dos, da questão dos sete? Versículo 1, do capítulo 14, do livro de segundo crônicas. E descansou a Bias com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Assá, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante dez anos. A Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Elohim. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes sagrados. Fez uma limpeza, né? Mandou a Judá que buscasse ao eterno Elohim de seus pais, e que observasse a Torá e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso. E o reino esteve em paz sob o seu governo. Pulando dos seis, lá para o versículo nove. Só para a gente. Aliás, vamos seguir aqui, vai. Versículo sete, é pouquinho. Disse a Judá, edifiquemos estas cidades, e cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós. Porque buscamos ao eterno nosso Elohim, buscâmos-lo, e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Tinha asa um exército de trezentos mil homens de Judá, que traziam escudos e lanças, e duzentos e oitenta mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de um milhão de homens e trezentos carros, e chegou até Maressa. Saiu asa contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. A asa clamou ao seu Elohim e disse, Eterno, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Eterno, nosso Elohim, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Eterno, tu és nosso Elohim. Não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Eterno os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Eterno e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Destruíram todas as cidades aos arredores de Gerar, pois o terror do Eterno tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores, e levaram muitas ovelhas, bodes, camelos. Então voltaram para Jerusalém. Olha a importância de seguir a Adonai. Vários reis, eu não vou entrar nisso agora, eles começam até bem, até falei isso hoje de manhã. Eles até começam bem, mas depois eles acabam se desviando. A importância durante o ciclo do reinado dele. Nós falamos de um ciclo que ele pode ser diário, ele pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual. No caso aqui foi um ciclo de dez anos que houve paz. Durante dez anos. E aí quando veio a guerra, ele permaneceu firme e foi vitorioso. Porque ele estava ali, submisso àquele que é o Criador. Entendendo a todo momento a importância de respeitar aquilo que Adonai nos ensina. A todo momento. Olha só, vamos lá. O sétimo também consagra o tempo, conforme consta em Gênesis 2, versículo 3. E Elohim... Ah, vamos lá, né? Estão pertinho aqui? Gênesis 2, 3. Eu acho que muitos já sabem até de cor, né? Vocês sabem de cor? Oi? Exatamente. Pode falar mais alto. Exato. Pode falar mais alto. Gênesis 2, versículo 3. E abençoou Elohim o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Dentro dos meses, o sétimo tisrei. É o mais valioso, como eu estava explicando, né? E aí tem uma coisa bem interessante, né? Nos escritos dos profetas, o mês de tisrei é referido como Ierar Haetanim, o mês dos poderosos, como eu disse lá atrás, né? Conforme o versículo de primeiros reis, 8 e 2. E todos os homens, esse é o versículo. E todos os homens de Israel se reuniram ao rei Salomão por ocasião da festa, Eirar Haetanim, que é o mês dos poderosos, né? E é o sétimo mês. E também, irmãos, olha que interessante. Os nossos... Como eu estava conversando com o Léo aqui, o Léo me ajuda aí que nós conversamos sobre isso, né? Na Torá não se vê isso claramente, mas os estudiosos, os sábios e os nossos pais Explicam que Abraão, Isaac e Jacó nasceram no mês de tisrei também. Olha a importância desse mês. Todos os meses são importantes, ok? Todos. Mas o mês de tisrei tem um peso muito relevante. Muito relevante. Os três patriarcas nasceram. Não vou entrar nem no mérito de Rocha Oxaná, de Isaac, Senão a gente vai embora aí, que a gente estava conversando aqui. Oi? Não entendi. Ah, nossa matriarca aqui também nasceu no mês de tisrei. Tisrei. É verdade. Obrigado, Rita. É verdade. Ela nasceu no mês de tisrei. É verdade. É verdade. É verdade. Almir também nasceu nesse mesmo mês, né? É. Oi? Não, claro que não, com certeza, né? Então, nós passamos aí um período de 29 dias do mês de Elu e entramos nesse mês, né? E a gente não... Além do momento que nós passamos no mês de Elu, se preparando para todas essas festividades, como eu estava explicando hoje de manhã. Eu falei rapidamente sobre isso. Adonai nos deu e nos dá essa oportunidade. Além de todo momento, durante todo o período que ele nos dá de arrependimento de pecado, confissão de pecados, ajuste para com ele, ele ainda, quando vai chegando próximo à festividade, né? A festa de Rosh Hashanah, porque só nesse mês tem Rosh Hashanah e Yonkipu, que são duas extremamente importantes, extremamente importantes. Nós vamos ver um pouquinho disso, né? Porque ele nos dá a oportunidade, durante 29 dias, de nós ali nos prepararmos para chegarmos até Rosh Hashanah. Ou seja, meu filho, você pecou, pecou, pecou. Ainda te dou 29 dias para você se ajustar. Se ajuste para chegar a Rosh Hashanah, você ser escrito no livro. Mesmo assim, ele nos dá a oportunidade de mais 10 dias, que se tiver tudo correto, tudo certinho, ele vai escrever, ele afirma, ele confirma, e eu passo a estar ali pertencendo àquilo. E a gente vai falar também mais um pouquinho na frente sobre isso, né? E também a festa, perdão, além desse período de oportunidade que ele nos dá, vocês observaram, né? Principalmente os visitantes e quem nos acompanhou pela internet também, que nós tocamos ontem o shofar durante três momentos na festa, hoje nós também tocamos o shofar, porque tem uma grande importância o shofar, né? Geralmente, de preferência, o shofar é feito de um chifre de carneiro. Em memória do carneiro, e nós lemos isso ontem aqui, Gênesis capítulo 22. Hoje também, verdade, hoje nós lemos também, né? Então a importância do shofar, que na nossa Bíblia, na minha, por exemplo, tem passagem aqui que eu acho muito feia a tradução, veio como buzina. No meu entendimento, buzina dá a conotação de barulhenta, de coisa desagradável. Buzina, né? A palavra buzina. Em outras tem trombetas. Mais tranquilo, né? Shofar, eu não vi aqui. Mas vamos lá. O shofar, geralmente, e de preferência, ele é feito com chifre de carneiro, de antílope também, tá? Mas o de carneiro, preferencialmente, em memória do carneiro que foi oferecido em lugar de Isaac, que permitiu-se ser atado e colocado sobre o altar como um sacrifício a Elohim. Quando a gente lê ali o capítulo 22, é importante a gente não só ler e irmos para um lado, claro que nem todos vão, mas um lado só de uma história que está sendo contada. É importante a gente começar a refletir a situação de um pai e a situação de um filho. Tanto do ângulo do pai levando o filho para fazer o sacrifício, quanto do filho que se deixou ser levado para chegar lá confiando no seu pai e seria sacrificado. Ou vocês imaginam que depois que Isaac foi deitado, colocado na posição de um sacrifício, ele não imaginava que ele fosse sacrificado? Fala no microfone, isso é importante. Pega ali, por favor. Na tradução original, Isaac, ao deitar-se passivamente sobre a lenha do holocausto, ele ajuda a atar a corda sobre ele. e o Talmud vai dizer que ele dizia pai, ata forte, porque se eu me debater, eu não posso sair daqui. No meio do meu sofrimento, se eu me debater, eu continuarei preso. Ele tinha a consciência do sofrimento, mas que ele não podia abandonar aquele posto até que o sacrifício fosse finalizado. Amém. Isso daí é... É muito forte. É profundo demais. Vamos analisar. Os que são pais, analisem isso. levar... Sim, fala aí, professor. Não. Os dois andavam juntos. Do momento que saíram de onde saíram, todo o processo até chegar ali, até o momento que ele se deu conta que seria sacrificado, nós não teríamos feito isso? Hã? Quantos de nós... Não estamos ouvindo, pastora. A Torá cita durante três vezes no texto de Gênesis 22, que os dois estavam juntos, ambos juntos, no versículo 6, no versículo de Gênesis 22, versículo 8, e no versículo 19. Quando eles vão para Beersheba, eles vão juntos. 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 E o microfone... Tem dois, fica um ali, um aqui, já fica pertinho. E você fez a citação de que o chofar de carneira a preferência é pela questão do sacrifício aí, do cordeiro, que assume o lugar no verso 13, o texto vai dizer que ele estava atado pelos chifres. Gênesis 22, 13. 13. O cordeiro estava atado pelos chifres, o texto expõe que era o chifre do carneiro que conteve aquele carneiro no local. É por isso que esse chifre ganha importância. Porque esta contenção, o destaque do texto para o chifre, porque não se amarra um carneiro pelo chifre. Quem mexe com roça sabe que não é o lugar onde você usa para fazer, mas ele estava atado pelo chifre. Por conta do que, o simbolismo do que a voz do chofar vai significar, que foi a voz que impediu Abraão de imolar Isaac. Então, o som do chofar é o símbolo da voz divina enrompendo no interior do homem, dando ordens para o homem parar, para avançar. É a condução pelo sopro sagrado. Isso que significa a voz do chofar. Exatamente. E imagine Abraão, o único filho ali vindo de Sara depois de um período gigante a qual ela era estéreo, a idade dele já meio avançada, o filho, o único filho, o filho da promessa, ele ouviu de Adonai que dele teria uma nação enorme, gigante, ele poderia na cabeça dele como um humano comum questionar Adonai, mas tu falou que a da minha geração sairia, tu vai me dar outro filho se eu sacrificar esse? Humanamente falando, está claro isso, irmãos? Humanamente falando, ele poderia questionar Adonai, mas tu falou que de mim sairia uma geração enorme e tu me pede para sacrificar o único sangue do meu sangue e da minha esposa? Ele poderia, humanamente. Adonai proverá, exatamente. Ele poderia, do outro lado, a gente analisa um filho que deve ter sido muito bem instruído pelo pai e pela mãe, pela obediência. Deve ter sido muito bem instruído para fazer exatamente o que ele comentou, ao ponto dele ajudar o próprio pai e entendendo que como humano ele poderia se debater no momento, ele fala para apertar. Então quando a gente para para analisar, a gente lê um texto que parece simples, né? Um texto que o pai leva para o sacrifício se Adonai não permite, porque olhando de novo humanamente, mas se Adonai falou, olha só, humanamente pensando, se Adonai falou que dele sairia uma geração, jamais Adonai permitiria ele sacrificar. Quem somos nós para dizer isso? Adonai fez dessa forma, não permitiu, porque viu o coração e conhecia o interior de Abraão. Não só de Abraão, também de Isaac. Ele conhecia lá no seu mais íntimo. Se Adonai quisesse e ele podia e pode, ele poderia ter permitido aquele sacrifício e dado outro filho. Se fosse o caso, não estou dizendo que foi humanamente falando, para os que talvez em algum momento olham somente como um texto. Nós temos que buscar por entendimento por trás de tudo isso. Tudo tem, olha só que interessante, vem um carneiro que está ali, que Isaac é justamente o quê? personificação de do Messias, quando a gente começa a fazer isso. Então, olhando o Pai, olha só a importância, a obediência do Pai, a pureza de coração ali. Ele pecou, ele errou, com certeza. Isaac também, durante a sua vida, pecou e errou também, mas Adonai conheceu o coração dele. E muito, lá no seu mais íntimo. E permitiu que todo o trajeto fosse dessa forma, para que nós hoje lêssemos, entendêssemos e começássemos a refletir. Eu, como Pai, estou instruindo o meu filho o mínimo necessário para que ele permaneça cada vez mais firme na Torá? Eu, que sou o filho, estou sendo obediente, tentando também buscar aquilo que é de minha responsabilidade para aprender? Não é simples, né irmãos? Quando nós olhamos para isso. Eu vou pedir uma gentileza, todo mundo, levanta o braço. Todo mundo. Todo mundo, por favor. Beleza? Acordaram os dorminhocos? Vamos lá. Nossa, uns cinco eu contei aqui. É. 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 Vamos lá. Ganhamos uma sobrevida de uns 15 minutinhos aí, né? Vamos lá. Amém. 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 E o interessante, irmãos, que o chifre, como nós estávamos falando aqui, que é o xofar, preferencialmente de carneiro ou também de antílope, e não é feito de boi ou de vaca ou de touro ou de vaca, porque da mesma forma como nós lembramos positivamente, né, do carneiro ali que foi colocado no lugar de Isaac, se formos para o lado do boi, nós vamos lembrar daquele pecado horroroso do berrezerro do berrezerro de ouro. Então, justamente por isso. Então, tudo tem um porquê. Adonai coloca as coisas direitinho para que a gente entenda. Então, o xofar não é feito do chifre do boi, do touro, do chifre da vaca, para justamente não correr o risco da conotação de lembrança daquele pecado que foi forte ali, né? Em quais ocasiões que era tocado o xofar? Ele era usado em ocasiões solenes e a primeira vez que a palavra xofar é mencionada na Bíblia é lá em Êxodo 19, vamos lá? Êxodo capítulo 19, versículo 16. Consegui ajudar vocês, irmãos, a ganhar uns 15 minutinhos? Pelo silêncio, sim, né? Amém. Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido, na minha Bíblia está de buzina, mas não é, né? É um sonido de buzina muito forte, é o xofar ou a trombeta. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu, então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Elohim e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Eterno descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o homem tremia grandemente, versículo 19 e o clamor do xofar, o clamor da buzina ou da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava e Elohim lhe respondia por uma, por uma voz. Exatamente, por uma voz. A voz do xofar era por demais forte e todo o povo do acampamento tremeu. Todo o povo do acampamento tremeu. Aí é interessante, a gente precisa trazer isso, o entendimento de que assim o xofar em Rosh Hashanah, que é o momento que nós entramos ontem, deve nos lembrar da aceitação da Torá e as nossas obrigações decorrentes das suas leis. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma eu estou tentando trazer todos nós para que cada vez que nós viermos a ter uma celebração, viermos a ter uma nova festa, nós não venhamos aqui só participar da festa. Participar de uma festa é uma forma muito superficial. Eu saio da minha casa eu venho aqui eu assisto acho bonito entendo alguma coisa retorno para a minha casa e na minha vida nada muda. Nada muda. É importante que eu venha e eu comece aos poucos indo e entendendo cada coisa que Adonai nos mostra. Então imagine vocês a hora que se toca o xofar eu preciso refletir o que que esse som de xofar foi colocado para que nós o executássemos nas festas. Não é só para fazer um som bonito como foi tocado ontem foi tocado hoje. É importante naquele momento nós tratemos a reflexão e buscarmos o entendimento do porquê está se tocando o xofar para nos chamar atenção para fazer eu ter a consciência da importância da reverência da obediência da palavra obediência a palavra obediência a palavra é o mais difícil o xofar também era tocado quando se guerreava contra os inimigos perigosos portanto o xofar em Rosh Hashanah deve servir como um grito de guerra então olha só era tocado quando se ia para a guerra e Rosh Hashanah ele tem que ser para nós como um grito de guerra mas guerra contra o que Ulis? Guerra contra o que? Contra o nosso maior inimigo e qual é o nosso maior inimigo? Eu ouvi nós mesmo esse é o nosso maior inimigo então nós temos que guerrear conosco o mesmo o tempo todo com o meu interior com os meus impulsos que são maus com as paixões que eu tenho que não são boas deve ser também um sinal de quebra das correntes de pecado é um momento que eu tenho que refletir me arrepender cada vez mais trazer a consciência buscar lá no fundo do meu entendimento o que eu ainda não ajustei com Adonai o que que está oculto e precisa ser trazido a luz o que que precisa ajustar com meu irmão Leomar que ainda está pendente e o xofar está derretendo está tocando e eu estou aqui eu tenho que consertar com ele mas se eu for vou passar vergonha e está derretendo o xofar e eu não tomo atitude e o xofar está tocando uma, duas, três e a guerra está aqui eu vou ou não vou vou ou não vou vai vai você vai ser abençoado só isso só isso você vai ser abençoado xofar tocando estou acordando estou ligado meu irmão me perdoa eu não quero chegar em um quipu pendente com Deus não não quero ter pendência contigo me perdoa eu errei talvez eu nem errei mas acho que errei me perdoa também talvez foi ele que errou comigo e eu acabei errando porque eu fui falar com ele me perdoa também não importa não importa amém obrigado perdoa faz isso é difícil claro que é se fosse fácil não é o tempo todo essa guerra que eu tenho comigo mesmo se fosse fácil era simples não é fácil mas vai não deixa o primeiro tocar o segundo tocar o terceiro tocar no dia seguinte tocar de novo e eu estou com pendência e não vou não porque aí se eu chego nele de repente se ele vai chegar para mim ele vai me tratar com grosseria qual o problema se ele for ignorante comigo eu posso chegar para ele estou pegando exemplo Leomar eu posso chegar para ele pedir perdão para ele ele pode me esculhambar pode me esculhambar mas eu estou bem com o eterno se ele não aceitar a minha desculpa errei ele com o pai mas a minha parte eu fiz a minha se for de coração verdadeiro não é também só na superficial não para ficar bem perante os outros ou socialmente eu estou bem eu estou bem mas por trás graças a Deus falei não quero nem chegar mais perto não quero mais nem falar com ele já pedi perdão ele para lá eu para cá não é assim eu não preciso ter um relacionamento íntimo muito próximo do meu irmão porque as vezes não tenho ele tem os afazeres dele eu tenho os meus mas o meu coração tem que estar tranquilo se eu tiver que chegar ao lado dele e consequentemente o dele para comigo isso entre nós entre familiares entre tudo quem dirá nós para com o pai a diferença é que ele não vê ele não percebe ele não escuta aquilo que eu falei esse cara é chato mas já pedi perdão graças a Deus estou livre ele não escuta mas Adonai escuta Adonai sabe disso antes de eu ir falar com ele Adonai já sabe não adianta nem ir está indo à toa porque não vai nem surtir efeito o que ele vai dizer porque aqui dentro do meu coração não existe verdade e se não existe verdade Adonai conhece então não há como esconder dele não há não há por isso que é importante não é à toa ouça o toque do chofar ó acorda opa e se eu não tenho consciência de algo que eu tenho que ajustar Adonai traga a luz se eu fiz ou estou fazendo algo que ainda não consegui perceber que estou errando isso também pode acontecer e acontece Adonai me mostra se eu estou errando às vezes alguma coisa na minha vida está emperrada e eu não consigo entender o porquê que está emperrado Adonai me mostra eu não consegui ter o discernimento normal isso também Ulisse foi importante você falar que o combate maior é contra nós mesmos porque essa é a resposta que a casa dá a toda pessoa isso foi uma coisa frequente até muito pouco tempo atrás inclusive de pessoas que frequentam a casa de questionar por que que se toca shofar no arvit no shaharit na minhá e as vésperas de shabat porque como isso não é prática da liturgia judaica tradicional e a casa adotou isso sempre foi motivo de questionamento na casa por que que vocês fazem você deu a resposta que sempre foi dada às pessoas que quando eu venho a um sacrifício regular da Torá eu venho primeiro em combate contra o pecado que habita dentro de mim e esse é o maior adversário que eu posso querer enfrentá-lo então o toque do shofar foi adotado pela casa não por uma questão litúrgica porque a tradição judaica não aponta para se fazer isso mas pela compreensão de uma vida de Torá viva uma Torá que se manifesta como um organismo vivo no nosso meio e que nos incomoda o tempo inteiro porque se eu deixar para ouvir o toque do shofar só em Rosh Hashanah e no mês de Elu eu vou passar o ano bem cômodo esquecendo que eu tenho que entrar em combate contra o inimigo maior que existe na minha vida que é o pecado que reside dentro de mim então essa é a resposta que a casa sempre deu aos que questionaram essa questão exato o inimigo que está dentro de mim e aí eu volto aquilo que eu falei lá de manhã nós iniciamos um novo ciclo temos ainda dez dias se tu tem pendência corrija se tu tem pendência corrija lembra que eu falei hoje de manhã que eu não sei se vou estar vivo hoje à tarde daqui a pouco porque o ciclo da minha vida é aquilo que eu falei lembra de baixo para cima eu estou só somando mas de cima para baixo está só está só diminuindo o meu vai ser assim vai ser assim vai ser assim ou vai ser assim eu não sei então se tem pendência resolva a pendência parece simples mas não é deixa de lá da vergonha o constrangimento a timidez o medo ou qualquer outra coisa que esteja na tua frente te atrapalhando qualquer coisa que esteja causando nos teus olhos é catarata que a senhora falou hoje de manhã não foi? é oi? e isso se está começando a criar essa catarata raspa esse negócio não tenha receio corrija sabe o que vai acontecer? você vai ser abençoado quem não quer ser abençoado? alguém aqui não quer ser abençoado? todos nós queremos mas de graça? de graça é muito fácil até eu quero não fazer nada e ser abençoado o tempo todo é muito fácil mas temos que trabalhar para isso temos que merecer sermos abençoados temos que fazer por onde? temos que provar para aquele que me dá a oportunidade de mais um siglo eu estar vivo de que eu mereço desculpa de que eu mereço essa oportunidade de que eu mereço estar num novo ano tendo um ano bom abençoado porque eu fui aprovado por eles por ele perdão escrito em Rocha e no livro e selado lá em Yom Kippur eu quero chamar a reflexão de todos nós por isso porque se temos pendências temos que resolver enquanto eu ficar preocupado com a vergonha ou preocupado do que vão pensar a respeito é porque eu não dou importância àquele que me dá vida que é ele que eu tenho que me preocupar mais é aquele lá de cima que eu tenho que me preocupar se ele está aceitando o meu serviço se ele está aceitando o meu chararite quando eu venho fazer ou a minha minhá ou o meu arvite se ele está aceitando o Levi ali na hora que está fazendo o serviço está aceitando o Anderson eu e os instrumentistas na hora que estamos tocando se ele está aceitando as minhas orações quando eu estou ali orando com ele eu tenho que me preocupar é com ele porque ele tudo pode o outro não e ele não fala que nós temos que amar ao eterno e ao próximo como a nós mesmo não está no chama que nós acrescentamos ali e ama teu companheiro como a ti mesmo eu Adonai não foi? que ele nos instruiu o sopro sagrado vem nos ensinando semana após semana nos conduzindo né pastora conduzindo 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 e tem gente que duvida gente que questiona misericórdia 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 está quase na hora de levantar o bracinho de novo está quase na hora de levantar o bracinho não mas está uma tarde confortável hoje né é e se eu estivesse sentado eu estava cochilando também porque eu não dormia a noite amém amém e isso é importante porque nós entramos no novo ciclo eu não posso continuar entrar nesse novo ciclo e chegar em Oquipu com pendência e permitir que eu passe e venha continuar em pendência com Adonai ou com qualquer um de nós ou fora daqui não importa onde com meu patrão com meu colega de trabalho com meu filho com minha mãe com meu pai meu avô minha avó sei lá namorado namorada marido esposa enfim eu estou conseguindo deixar claro para vocês a importância do que nós do mês de Tisley do dia e do que aconteceu ontem ainda estamos e ainda a oportunidade que nós estamos tendo estou conseguindo deixar claro que nós temos que ter a consciência de que a palavra dele nos instrui nos mostra dia após dia o que nós temos que fazer para que? só para sermos abençoados para sermos abençoados e não adianta se nós não fizermos por merecer o risco de não termos abençoados é enorme Deuteronômio capítulo 28 salvo engano né que tem lá as bênçãos e as maldições Deuteronômio capítulo 28 leiam depois em casa está ali as bênçãos e as maldições salvo engano são 14 versículos de bênçãos e mais do que o dobro de maldições por não obedecer por não seguir por não respeitar só a título de informação né o calendário judaico irmãos ele celebra quatro anos novos né nós temos em Nissan temos no mês de Lu Tijrei e Shevat Nissan a gente dá início ao calendário religioso onde nós celebramos Pessa tá que marca ali a passagem da escravidão para a liberdade Elu é o sexto mês do ano no calendário religioso e é chamado de o ano novo do gado né temos o mês de Tijrei que nós estamos que é o sétimo mês do ano no calendário religioso e é considerado o começo do ano civil judaico tá então religioso começou lá em Nissan agora nós estamos começando o civil ano novo civil e Tub Shevat né que é o décimo primeiro mês do ano no calendário religioso e é o ano novo das árvores ano novo das árvores o Levi eu vou ter que dar uma bela acelerada que eu achei que fosse rapidinho a minha conversa de tarde me bota ali só para aquele o redondo fazendo um favor olha só isso aqui eu peguei na internet tá vocês pesquisarem lá calendário judaico eu peguei na internet nem me preocupei muito em digitar não olha só que interessante você tem ali todos os meses em hebraico né e tem as festas lá Páscoa por exemplo no mês de Nissan né tem Páscoa pães asmos primeiros frutos aí vem os outros meses chegamos aqui em Tijrei que tem Sukkot Yom Kippur Rosh Hashanah perdão Yom Kippur e Sukkot ali nós temos aqui e vai seguindo agora o que é interessante nesse 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 calendário tá bonitinho coloridinho né tem uns desenhos bonitinhos né mas o que é interessante nele que me chamou atenção olha só nesse caso ele tá redondo né mas ele começa e termina onde no mesmo lugar ele começa e termina no mesmo lugar então se eu tô no mês de Tijrei eu vou ter todo aquele caminhar lá até retornar no próximo ano em Tijrei não é verdade? só que o seguinte é pouco chão até lá? não é mas e o outro ponto que é mais interessante se eu voltar aqui eu eu não sabia quer dizer eu não me lembrava mas quem ensinou Rosh Hashanah em 2020 fui eu eu não sabia que tinha sido eu né que cada ano vai mudando vai mudando e se esse calendário eu não sei se tava pronto naquela época tá eu não sei se tava mas provavelmente daqui 10 anos o que vai mudar nele? daqui 20 anos o que vai mudar nele? daqui 30, 40 o que vai mudar? se não vai mudar nada eu no primeiro mês do ano estou tendo a oportunidade de me ajustar me corrigir não me apresentar obrigado pastora me apresentar não permitir que eu caminhe todo esse trajeto com pendências do que passou e o mais não aprende quem não quer porque se todo ciclo lhe repete todo ciclo lhe repete nem que seja por osmose uma hora ela tem que entrar na cabeça todo ano repete observa o que vai diferenciar esse ano 5.784 para o próximo hoje é sábado dia 16 isso dia 16 no próximo ano se eu não me engano vai ser domingo dia 16 é um dia pra frente né então vão ser dois dias no caso agora porque vai ser ano bissexto vão ter dois dias a única coisa que vai mudar é isso e o que que talvez vai mudar hum exato exatamente e o que que pode mudar que eu desejo que não mude e vocês também a morte do homem física eu estou falando tá a carnal a espiritual tem que morrer todo dia essa tem que morrer todo dia é sair todo dia todo dia mas a física isso pode acontecer agora eu sei se vai acontecer não eu não tenho eu já falei isso hoje de manhã não tem como eu saber então eu tenho instrumentos que me ensinam ao que eu devo fazer em cada ciclo que eu inicio se eu não aprender eu tenho um novo ciclo que se repete se eu não aprender tem mais um e o homem precisa entender isso porque ele não se dá conta de quando vai ser o fim desse ciclo que foi aquilo que eu citei de manhã foi exatamente o que eu citei hoje de manhã né e aí eu pergunto para cada um de nós para cada um refletir consigo mesmo eu consigo ter a certeza que eu vou cumprir esse próximo ciclo eu consigo ter a certeza não também eu estou falando aqui toda hora uma hora aprende eu consigo ter certeza eu já falei isso que eu vou estar vivo em Yonkipur não eu vou estar vivo eu vou estar vivo a tempo de me arrepender vou repetir eu vou estar vivo a tempo de me arrepender a tempo de corrigir e me preparar para celebrar de forma digna as próximas festas Yonkipur seja lá o que for e título daqui para frente não se eu não tenho eu volto no que eu disse lá atrás o momento de fazer ajuste com ele o criador e com alguma pendência que caso ainda haja entre nós é hoje é agora se alguém tem saindo do shabat pega o telefone e liga para a pessoa que você tem uma pendência marque uma conversa marque um encontro se você tem pendência com o criador chega no momento conversa com ele ajusta com ele porque o momento é agora o momento é agora e quem já passou por isso e quem já fez esse tipo de coisa sabe o quanto nós somos abençoados como tomamos uma decisão positiva nesse sentido né pastora o quanto nós somos abençoados o quanto Adonai honra isso o quanto Adonai após escrever o livro ele vai chegar com gosto meteu feliz porque é isso que ele quer de todos nós é o que ele mais deseja que todos nós estejamos lá direitinho nome de cada um é o que ele mais quer é o que ele mais deseja nós que damos inúmeros motivos para ele apagar para ele não escrever para ele não confirmar nós que damos nós lá no versículo 12 né do salmo 90 ontem o Léo falou do salmo 90 bem interessante inicia-nos aqui é uma outra tradução tá o versículo 12 a tradução de André Chorac inicia-nos em bem contar os nossos dias faremos vir o coração de sabedoria o tempo não tem homens porque o homem não tem tempo se soubéssemos contar os nossos dias e consequentemente utilizar bem o nosso tempo nosso coração ficaria repleto de sabedoria é mais pura verdade nós não temos tempo se nós não buscarmos aprender tudo isso que Adonai vem nos mostrando nos ensinando dia após dia nós não conseguimos ter o discernimento nós não damos importância a tudo que ele já nos ensinou nos mostrou nós não damos nem importância a questão do tempo final que eu estava explicando nós não damos importância nenhuma ajustar o que temos que ajustar e vamos lá celebrar Rocha Xaná lotado de pendência mas eu vou para Rocha Xaná quero comer maçã com mel né que é gostoso não é assim gente não pode ser assim já passou o tempo se alguém ainda pensa assim este não é o primeiro ciclo dessa casa me ajuda aí quantos anos dez né já estamos aqui em dez só nessa aqui já são dez só nessa aqui já são dez então os que estão há muito tempo conosco já tem que estar amadurecido com relação a isso irmãos a oportunidade está aqui tu está respirando eu estou respirando então corre atrás do que precisa ser ajustado porque lá em Yonquipu eu quero o meu nome lá a dona Ipuma mete o carimbão lá vocês também querem não querem todos nós queremos mas para isso ele vai olhar todo ano que nós passamos vai analisar porque ele é o único que consegue olhar para cada um de nós e verificar dentro do nosso coração verificar o que passa na minha mente ele é o único ele é o único conseguir ser claro com os irmãos a importância de não ir para um lugar só por celebrar uma festa para ouvir um toque bonito do chofar ouvir umas músicas bonitas um coral cantando muito bonito uma palavra que é dada muito bonita e sair daqui do mesmo jeito que entrei não posso não posso eu tenho que entrar absorver aprender e sair melhor do que entrei pode falar não Ulisses é que você você está batendo em cima dessa questão de nós não perdermos o tempo no qual nós estamos que são esses dez dias de arrependimento e essa questão de tempo lá no início você começou contando sete gerações você falou dos sete sete quando você olha Moisés eu falei rapidamente isso aqui ontem quando ele diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos um coração sábio você leu aí agora eu falei ontem que ali Moisés dá uma dica porque se chegamos aos setenta oitenta é canseira e infarto ali Moisés ele não estava tão preocupado com uma contagem progressiva da vida do homem no aspecto de que ele conte os próximos anos da sua vida porque ela é limitada ela é muito curta pode acabar hoje pode acabar quando eu fizer setenta oitenta e o homem tem um limite de cento e vinte anos dali não passa a Torá estabeleceu isso mas é interessante que quando você olha isso e aí o simbolismo de Rosh Hashanah é apropriado para isso o Messias ele é a nossa pedra de apoio para nós olharmos essa questão de tempo quando você abre o livro de Mateus no primeiro capítulo Mateus vai falar da genealogia de Yeshua contando de Abraão até ele então ele fala do patriarca até Yeshua no seu nascimento Abraão que gerou Isaac que gerou Jacó que gerou pá 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 até Jesus Yeshua e ali o texto vai dizer assim Jacó gerou José marido de Maria Mateus capítulo 1 verso 16 Jacó gerou José marido de Maria da qual nasceu Yeshua que se chama o Messias aí o verso 17 diz de sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi são 14 dois ciclos de 7 dois ciclos de 7 de Davi até o exílio da Babilônia mais 14 dois ciclos de 7 e do exílio da Babilônia até o Messias 14 então a genealogia do Messias é contada em três ciclos de 7 não é isso? três ciclos de 14 que dão seis ciclos de 7 ok quando nós olhamos isso aqui é uma contagem progressiva do patriarca que gera a nação até o Messias que surge aqui ele faz uma alusão a uma genealogia partindo de Abraão porque fala do ato da circuncisão se você é filho de Abraão você nasce a partir da sua adesão a Abraão então aqui Mateus foca esse aspecto da vida judaica de Torá propriamente da circuncisão do homem dentro daquilo que ele pertence a uma nação só que quando você vai a Lucas Lucas inverte o processo ele diz assim eu achei muito interessante isso aqui Lucas capítulo 3 no verso 23 ele vai contar a genealogia de Yeshua diferente ele não vem de Abraão pra cá ele diz assim ora o mesmo Yeshua tinha quase 30 anos ele conta a idade do ato da narrativa ele se esquadrinhou por 30 anos aí ele está falando de um tempo que o próprio Yeshua se esquadrinhou ao longo de vida e aí ele vai começar a dizer era como se cuidava filho de José filho de Eli filho de Matan aí ele começa a contar de Yeshua pra trás mas ele vai até Adão aqui é uma contagem que traz o simbolismo desta contagem de Rosh Hashanah porque quando eu preciso fazer uma reflexão a respeito da minha vida eu não posso ter vou usar a palavra que você usou a superficialidade do contexto ah eu pequei ontem contra o Leomar porque eu falei mal do Leomar e aí eu levo aquilo na superficialidade quando você olha essa contagem até Adão ele está pedindo pra você ir até a origem do pecado onde ela nasce isso o homem precisa saber olhar onde nasceu o pecado e por que ele fala da genealogia porque muitas vezes um pensamento uma forma de encarar a vida uma forma de tomar decisão ela vem de uma genealogia familiar e aí eu preciso ser profundo pra em Rosh Hashanah Yom Kippur e saber olhar que as gerações da minha família faziam assim mas eu não posso fazer mais Rosh Hashanah é pra ter uma uma absorção dessa profundidade de pecado por que que eu vejo a Bíblia dessa forma porque eu aprendi com meu pai com meu avô que aprendeu com o pai dele e hoje eu preciso parar e dizer não a Torá não ensina dessa forma então Rosh Hashanah ele nos leva a um pensamento muito mais profundo porque ele fala da origem do pecado Yeshua passa a Abraão vai a Noé vai a Enoque vai a Abraão vai a Adão é pra nós olharmos que a origem do pecado ela tem raiz e eu não posso simplesmente ficar ignorando a influência de uma história familiar na minha vida e querer ficar me arrependendo na minha geração sim senão eu nunca vou reconhecer que a minha má procedência vem de uma influência da minha mãe do meu pai do meu avô da minha avó e isso aí Rosh Hashanah ele toma um tom elevadíssimo na vida do indivíduo porque eu começo a olhar as raízes de onde eu venho pra depois eu olhar a minha genealogia que Mateus diz eu sou filho de Abraão sou filho de Isaac e sou filho de Jacó e Yeshua ali tem uma inversão na forma de contar o tempo da sua existência eu preciso olhar pro meu pai e ter o respeito pra ele como uma instituição bíblica o meu pai não conhece Torá meu pai não guarda mandamento mas ele é uma instituição bíblica que precisa ser preservada e guardada mas eu não tenho que ter assimilação das suas más condutas longe da Torá e isso Ulisses é difícil do difícil do difícil do difícil de eu separar na minha vida eu olhar pro meu pai como uma instituição que merece todo o respeito e honra honra teu pai tua mãe pra que seus ciclos sejam longos sobre a face da terra mas não me dá o direito de me afeiçoar as más condutas longe da Torá que ele que o pai dele que o pai do pai dele trouxeram e que eu tenho por obrigação conhecendo o Torá identificar e dizer mas na minha geração basta porque o meu descendente já não pode nascer com essa influência amém isso é saber contar progressiva e regressivamente os tempos pra enfrentar aquela batalha que você falou o adversário maior que tá dentro de mim então isso aqui é Rosh Hashanah aí você tá falando assim ó não deixa passar o ciclo que você não sabe se você vai tá vivo no próximo Rosh Hashanah é verdade é nessa profundidade que a Torá trata esse tempo de trombeta que nós temos que ouvir tremer pra que eu não considere simplesmente vir comer uma maçã com mel gostosa tomar um caldo gostoso fazer aquela social com os irmãos e a minha vida continua não pode não pode isso não é Rosh Hashanah não pode não é Rosh Hashanah é olhar pro interior do homem ver da onde nasceu aquela má conduta se é na minha geração eu resolvo pra que o meu filho não absorva mas se vem de trás eu preciso matá-la na minha geração e aí vai de encontro aquilo que você falou dois sábados pra entrar tem que sair tem que sair é isso aí pra entrar o entendimento tem que sair de mim aquilo que não presta tudo aquilo que não presta tem que sair e essa é a minha guerra pra dar lugar ao entendimento a nova estrutura exatamente amém que Adonai nos abençoe nos dê um final de shabat abençoado amém amém irmão ah é a pastora está avisando descerem para lanchar tá bom amém obrigado a todos que ficaram estão conosco amém 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 Tchau.